Patrô ligando essa hora? No domingo? O que será que ela quer? Alô? Cremilda, a bomba da caixa d'água estragou. Manda seu marido ou qualquer mãe da sua casa vim aqui arrumar agora. Mas hoje é domingo. Eu tinha um rapazinho que arrumava aqui pra mim grátis, não cobrava nada. Agora ele tá cobrando. Manda seu marido vir aqui agora. Meu marido trabalha domingo também. Meu chuveiro não vai sair água, não vai sair nada. Como é que a gente vai tomar banho, Cremilda? Manda aquele seu tio que tem aí, então... Eu sei quem que eu vou mandar aí. Eu sei quem eu vou mandar aí. O marido da Ana Pé de Cana, ele mexe com isso. Ele cobra a visita, viu? Vou te avisando. Ele cobra a visita e depois ele vê o que é que tem e aí ele combina com a senhora. Eu não quero ninguém cobrando nada aqui não, Cremilda. Puxa vida, eu não posso nem contar com você, né? Ignorante. Tchau!